Nada, eu a represento, porque até há gente que diz ui! o que este niga representa, niga! E eu, eu, que às vezes vamo na rua e malta diz ui, olha aquele niga a representar Exatamente, queres me ver a representar? Queres me ver a representar? Olha, queres me ver a representar? Toda a gente te critica, toda a gente tem muita pica Mas a manhã do café que a tua dança é que fica a dar dinheiro! Epá, epá Oh niga, o que é que tu representas? Eu, eu Epá, não sei bem Nigas, niggas Niggas, niggas Vamos antes jogar jogos de tontas ali em tempo real É boa, é boa niggas Vamos niggas Já descobriremos as nossas niggas É boa É boa É boa É boa É boa É boa Tchau, tchau